Aqui está a cidade da senhoria Aí ó Tchala Tchala, goma Tchala Tchala, tchala ele vai vir com todos os lados ele vai vir a luz na frente ele vai vir a 2 camas e aí e aí a e aí ele vai vir a luz e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ele caiu a já a já a já já a já a já a já a já a já a a Agora o homem ou mulher vai dar um peso para dar uma coisa mais melhor. Agora ele vai dar uma coisa mais boa. Agora ele vai começar a treinamento de novo. Agora eles estão indo para comer para comer. Eu pensei que eles não estão vendo as crianças. Eles estão tão grandes. Não tem mais nada. Eles não estão vendo as crianças. Eles não estão vendo como estão ficando. Vocês estão vendo como estão indo para comer? Agora estão indo para comer. isso é uma coisa errada eu vou ver hoje como são grandes hoje eu vou ver hoje como eles são grandes aqui eles não fazem as crianças quando eu estou procurando eles sempre estão sentindo eles estão sempre sentindo e eles estão sempre sendo vendo eles estão escondendo agora esse aqui está o lugar agora eu vou ver eles vão ver quando eu vou ver eles não estão indo agora eu não sei se não sei se hoje eu não sei se meu filho hoje Ergueiro hoje eu não sei quando a dia hoje eu vou falar Nome Eu estou te ensuando Assalamualaikum todos vocês Se encontrará um novo vídeo Agora, mais um novo vídeo Sem mais tarde Eu estou te ensuando e sim? que eu vou estudar ou amarrar aqui eu estou neles aqui todos os primeiros e ali eles não tem lugar agora eles estão indo para o lado esses eles estão indo para o lado eles estão indo para as pessoas assim eles estão indo para o lado então eu queria muito então eu ainda estou ficando que se fazer alguma coisa assim mas que pode fazer com essa parte vocês estão conseguindo se assinar E aí, vocês vão me dar uma olhada sobre o lado. E aí, vocês vão me dar uma olhada sobre o lado. Eu vou fazer alguma coisa com queira fazer. Eu vou fazer uma olhada sobre o lado. Quando eu fizer os pijuns, nós vamos fazer uma olhada sobre as pijunas. Então, vamos lá e vamos nos sentar. Olha, o que mais gostoso. Quando eu vou fazer uma olhada, eu vou ver com as crianças. Então, eles não me deixaram de ver com as crianças. Agora, eles vão ver com as crianças. Agora, eles vão me ver com as crianças. Não, não. Masha Allah! meu ponto de verão em dia eu vou verão você não está não está nós eu vou agora não está Onde é que está ? Para que está? Foi, 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 foi... Meu irmão, eu disse que estava com ela. Como eu disse, eu disse que estava com ela. Meu irmão, lá que está se sentindo para por onde está ele. Ele me diz como é. Deixa eu abrir o carro e inteiro. Até agora, não é possível pra ver. Quem sabe mesmo, já ficam vendo, tornando, não sei que não sei que quantos não sei que não sei que eu acho que 3 e 2 agora nós não vamos mais a maior parte de eles e vamos nos encontrar que quantos bebês e eu acho que uma ideia eu acho que uma ideia que eu acho que uma bebê vai pegar e hand time como é minha ideia a gente voltou o sulí e aqui o sulímane o sulímane o sulímane o sulímane para poder eu nunca me vomite Então vamos lá vocês meors de novo eles estão fazendo por onde eles estão na frente This país é mas o sulímane eu não entendi eu não posso me fazer eles estão em casa nós estamos e cabras em o qual é que ele atuação então eles sempre vão fugir os os outros os outros os outros mas eles quando eles voam fugir eles vão fugir agora elas vão fugir para que tudo o que eles estão Nesse e daí Oh 入rem a com está e então vê não se perguntar veja que as algas antes agora agora 1, 2, 3, 4 2 algas 2 algas 2 algas é é é temos n Eu lhe deixei mais um pouco de treinado e mas eu estou a fazer novamente porque meu coração não quer me deixar de fora. Nós estamos de uma vez 2 dias em pediça para fazer o tempo de treinado, então nós estamos de um tempo de treinado durante 35 dias. Agora tem 32 dias de treinado. Então, um tempo de treinado por 33 dias depois que eu vou fazer o tempo de treinado e eu quero fazer o tempo de treinado. este momento. Nós vamos ver a coisa que é isso. É um vídeo. Vocês sabem? Que coisa que é? Meus te preocupar como é. Como é isso? Eu sou uma grande grande. Como é que você tem essa grande grande? Vocês estão me perguntando. Vocês sabem qual é? galera ático voltou galera tente tente ontem ol isso consular $ foi isso agora ve como foi . naja não daqui você vai ver você vai ver eu vou compartilhar você vai ver isso foi a primeira coisa e agora você vai ver como é eu não estou entendendo como é possível black color e isso é completamente orange eu estou entendendo agora vamos lá vai 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 Não tem nada de comer antes Fico Sáradin não tem nada, não tem nada de novo Não tem nada de novo Fico 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 Bola alguma coisa desheba tem algo muito gostoso Foi, muito gostoso Essa é só de comer algo Vamos� Isso! Que crocida foi? é o que você quer traduzir ai por que você quer traduzir é que para que eu não me vejo ele não deixou um pouco apenas um pouco agora a gente tem um e de dê 5 anos eu tive uma pesquisa de como muito e eu falei que o rosto está, ele vai pedir 10 vezes depois ele vai sair então ele vai falar que 5 anos ele vai ter 5 ou 6 anos depois nós vamos para para ele o rosto para ele vamos para o rosto vamos para entrar que você sabe o que você sabe Cripa te Sounds do que você sabe a gente o que eu acho que o que você sabe B eu já eu acho que sabe que ele tem você né como eu gosto já eu quero dizer que as suas rivalidades de mim então eu quero ir embora ele viva ��os oi oi agora quando aqui quando aqui aqui eu estou os assuntos eu tenho em Duao me aderir khega ter sara piaar, allah hafiz.